E você me considera pior do que um animal? Me disse, cara. Que? Não entendi. Me disse. Não entendi. Que que foi? Você não sabe o que é um animal? Não. É burro. Eu te considero um burro? Eu te considero um burro? Ah, eu disse que você considera pior do que um animal. Pior do que um animal? Por que você tá falando isso? Ele sonhou. Eu vou fazer o que? E a toalha? A toalha limpa a boca na toalha. Ei, vovôzinho. Eu te considero um animal? Eu te considero pior do que um animal? Você acha que eu sou o pior do que um animal? Por que você tá falando isso? Porque sua avó me considera igual a um animal. A avó? A avó te considera pior que um animal? Não. Eu considero igual a um animal. E eu pior que um animal? E o que que é um animal? Não sei. É burro. Eu te considero um burro, então? O animal tá meio de vaca. Tem toro. Tem elefante. Não é só burro. Peraí, vovó. Eu considero ele um burro. Tem um leão. Não esquece. Não esquece. O que? Matata é 17. E burro, o que que é? 12. É elefante. Não, burro. Ovô. 11. É cavalo. Ovô. Ovô. Mas por que você acha isso? Porque é uma coisa natural. Só me chamam de burro. Quem que te chama de burro? Quem que te chama de burro? Ah. Mas eu te chamo de burro? Eu te chamo de burro? Você não chama de burro, mas chama um pior. Um pouquinho pior. O quê? Por quê? Você já pensou? A gente tem tudo o prazer de você almoçar aqui, jantar aqui, comer aqui, e você não quer comer? Falar que tá dando prejuízo pra gente? Eu não tô com fome. Eu não tô... E fazer isso aí é tratar, considerar mais do que burro. Mais do que burro. Ó. Eu já vou indo dormir. Bom sono. Vai descansar, vovô. Vai descansar. Não esquece de tirar o aparelho. Eu não tô com fome. Vivo.